A agroecologia e consumo consciente foram alguns dos assuntos abordados no 5º UFRJ Ambientável. Neste ano, o evento traz com o tema a indústria verde, práticas atuais e desafios rumo à sustentabilidade. O objetivo do evento é aumentar os debates sobre o meio ambiente na comunidade universitária e também na sociedade. O UFRJ Ambientável procura proporcionar uma integração maior entre o curso de graduação de engenharia ambiental da UFRJ com todas as esferas da sociedade. E a gente busca isso, é analisar, é discutir, dar informação, mas também discutir nas mesas redondas que acontecem durante o evento. E para que a gente possa proporcionar mesmo incentivo nessas áreas, incentivo em trabalhos, em projetos, a cada vez mais surgirem mais atividades nessa área ambiental. Nesta edição, além das palestras e discussões, foram feitos minicursos ao ar livre sobre a temática ambiental. O nosso foco é aliar, a partir da técnica da agrofloresta, a produção de alimento, a recuperação de áreas degradadas. A gente trabalha com o reflorestamento, plantando alimentos simultaneamente. A agricultura é uma área da sociedade que a gente só desperdiça coisa, a gente gasta muita água, a gente gasta fertilizante, a gente polui a atmosfera com o agrotóxico e a terra, várias coisas. Então a agroecologia é uma forma sustentável de conseguir manejar a agricultura. O meio ambiente é o nosso futuro, nós temos que cuidar do meio ambiente, então é preciso mostrar também às pessoas que não conhecem bem os problemas que podem ser correlados aos impactos ambientais. Eu acredito que a agroecologia, inserida no conceito da engenharia ambiental, assim como um curso dentro da Universidade Federal, tem como construir diversos conhecimentos que podem mudar essa relação mesmo do homem com a natureza, e buscando uma relação de autossuficiência mesmo, de produção de alimento e de harmonia, assim, entre o homem e a natureza, buscando um conforto mesmo, um equilíbrio. Obrigado. 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 Obrigado.